Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez mais o episódio 48 de Ido e Acha. Vamos ver o que vai acontecer aqui porque estamos numa situação tanto quanto complicada onde uma vê o namorado dela com a ex e aí fica aquele todo uau, aí a ex dele descobre que o crush do passado ainda gosta dela e quer matar ela agora por ciúmes e envolve todo um negócio de amor e ódio que vai ficar complicado porque eu quero muito ver como que a Gomi vai tratar o Ido e Acha agora depois que ela viu o Ido e Acha com a Kikyo. Uma coisa que me impressionou foi a última frase dela falando assim ele está me olhando nos olhos, ele não está desviando o olhar. O que isso pode significar que eu não tenho nada mais pra sentir com ela? Tipo, ele tem um carinho, obviamente, porque ele sabe que os dois foram enganados, então ele tem um carinho por ela, claro. Mas ele sabe que o dever, entre aspas, dele é proteger a Gomi, até porque ele sente alguma coisa pela Gomi, né? Não mais pela Kikyo. Então assim, eu acho que esse lance de ele estar olhando no meu olho significa confiança, talvez coragem, tipo, não estou fazendo nada de errado, meio que encarar, entendeu? Tipo, não é, putz, eu estou meio que traindo, vocês sabem, né? Vocês já devem ter tido relacionamentos. Quando a pessoa, tipo, tá com alguma coisa, ela fica, tipo, e não faz contato visual. Mas ele estava fazendo contato visual, e isso é interessante. Então vamos ver o que vai acontecer aqui no episódio, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal do React, que vocês me ajudam bastante, beleza? Meta 10 mil inscritos para começarmos a assistir o One Piece. E também, se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem uma ação, bora lá, para o React. Olha lá. Você estava com o seu ex? É, ele é mais rápido que você, tá? Ele consegue enxergar em você rapidão, mas ok, ele não quer. Ah, e eu também trouxe bastante gás e amadura. Bom, eu já vou indo. Ah, a Gomi? Você mal chegou, já vai embora. É bom, eu só vim aqui fazer os medicamentos. Mas você, pelo menos, deveria fazer os passos com o Inui Aja antes de ir, pois só não briguei à toa. Ah, ele é mesmo. Eu tinha ligado com o Inui Aja. Não me importa o que você pensa, eu não quero nem saber. Você acha que eu vou lhe dar você para o Naraki? Eu sou o único que vai nos proteger, a do Naraki. Ah, sim. Se amei. Eu sei completamente que tínhamos ligado. Ei, Naraki, a água te parecia muito detenida, não é? É. E não é nem um pouco difícil, mas lá no porquê. Veja que nós temos uma sensação. Inui Aja. Inui Aja. A Gomi voltou para a era dela. Ela voltou? Sim. Inui Aja, me diga. Você se encontrou com a Gikyoan, foi? E vocês dois foram vistos pela Gomi. Um Buda? É como se tivesse sido iluminado. E ele, tipo, viu que realmente não rola mais nada entre os dois? É isso. Porque ela, pô, ela colocou uma faca no pescoço dele, então. Ui. Não é tchessa não, minha parceira. O Inui Aja e a Gikyoan acabaram seu diâmetro por causa da batida do Naraki. E a Gikyoan morreu depois de lá, claro, não me acham. Agora, o Naraki que o separou está atrás da Gikyoan mais uma vez. Não me importa o que você pense. Não quero nem saber. Você acha que eu vou deixar você para o Naraki? E eu sou o único que pode proteger você do Naraki. Não, não fica assim. Ela não sabe o que ele está sentindo. Eu acho que eu sei. Acho. Ou não. Ou ele... Tá, é. Eu não imaginei que ele tomaria esse rumo. Ixi. O que eu vou fazer? Eu trouxe os cagamentos da gente para formos comigo. A réplica dele pegar para o Naraki. É isso mesmo. Depois que eu me envolver para ele, estará tudo acabado. Eu vou voltar para a vida que eu levava antes. Pode ser uma alusão que eu tive. Pode ser verdade ou não. Pensa assim. Eles namoraram, trocaram alianças. Ela está querendo devolver a aliança para ele. Que seria o fragmento da joia. Pode ser essa a alusão que eu tive. De novo? Pela 30ª vez? O senhor não gostaria de compreender as gemas dos seus ovos? A mãe sabe. A mãe sabe. A mãe quer que não toque no assunto. O senhor não gostaria de compreender as gemas dos seus ovos? O senhor não gostaria de compreender as gemas dos seus ovos? Ela, ela. Ela, ela. Não parece. Geralmente, não sempre, não 100% dos casos. Mas geralmente é melhor não tocar no assunto no momento. Então, lá vai. O senhor não gostaria de compreender as gemas dos seus ovos? O senhor não gostaria de compreender as gemas dos seus ovos? O senhor não gostaria de compreender as gemas dos seus ovos? O senhor não gostaria de compreender as gemas dos seus ovos? E a mãe sabia disso. O senhor não gostaria de compreender as gemas dos seus ovos? Eu não gostaria de compreender as gemas dos ovos? Eu estou mandando você buscar os fragmentos da Joia de Patuama, que a Gomi levou para outra era. Você é o único que consegue atravessar o poço. Só os alimentos da sonha. Ah, Gomi, não se interessa mais? Enquanto a isso, nós não podemos fazer nada. Ui Luiachi já tomou sua decisão e escolheu a Kiki. Ah, Gomi, é sofrer demais, hein, Tase? E Luiachi, é isso mesmo que você está querendo? Até você está se metendo, Caete Velhota. Sabe, aquela é uma imitação da minha irmã feita de ossos internos. Ela não pertence mais a este mundo. Mas a alma é daqui. Você não entende, não me acha. Vocês nunca poderão ficar juntos neste mundo. Aqui que eu vou falar que você morra com ela, entendeu? Isso é verdade. Se esse for o desejo dela, eu irei até fazer um inferno com ela. Hum, desculpa aí. Por nosso destino. Se eu não me engano, teve um momento em que ele falou que acho que ele não sentiu o calor dela, alguma coisa assim. Você vai trocar o calor da Gomi por um negócio vazio da... Da Kiki ou... Ele vai aparecer. E outra, acho que os olhos de Buda que o monge falou. Eu não quero ouvir isso. O que que muda? É exatamente isso. Tipo, ele já tomou a decisão e ele está cego de amor pela... O que que eu... Você está pensando nisso? Isso! Eu não posso me enganchar em uma pessoa horrível. Eu tenho que estar muito feia. Normal. Eu não posso me enganchar com essa cara. A árvore que ele ficou selado, não é? Obrigado por me responder, vocês viram? Inoiasa! 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 Inoiasa!oneniasa! Por que eu tive que conhecê-lo? Pra surpreender desse jeito, teria sido melhor se a gente nunca tivesse se conhecido. Mas eu quero vê-lo mais um bar bem. Eu quero ver o que ele acha. Então, possui. Ela assumiu. Falar que gosta, beleza. Agora falar que ama. Pede conselho, pede conselho, pede conselho, pede conselho, pede conselho. Então, pra você ensinar. Acorde. Você não sente uma espécie de força misteriosa quando está perto da árvore sagrada? A gente se sente mais gentil aqui. Você não sente como se o seu coração ficasse mais puro? Você não sente como se o seu coração ficasse mais puro? Você não sabe? Sabe, eu não vou perguntar qual é o seu problema, porque eu respiro você, mas eu também confio. A Gomi, eu sei que você é uma garotinha que sempre escolhe o caminho certo. Obrigada, mamãe. É isso, cara, é isso. É isso mesmo, o Mirok está vendo, você está bem, porque já fez a sua escolha, mas a Gomi deve estar sofrendo muito neste momento, muito mesmo. Se você for um homem honrado, procure a Gomi, coloque todas as claras e termine de uma forma tímida. Você deseja terminar também? Não, não sei, porque é que vocês querem tanto que eu depende com a Gomi? Então você não quer terminar? Mas quem foi que disse isso? Eu decidi, eu decidi que vou proteger a Gomi, mas como eu posso pedir a Gomi para voltar se eu... Ah, Mili, já está falando sozinho! A história é por isso, e quer ficar com as duas. Vamos chamá-lo de sapadinho daqui para o diante. Com certeza! Esses três! Eu não posso, eu não posso pedir para ela voltar. Eles usam o termo terminar como se realmente tivesse o namoro mesmo, né? Muito louco isso. Quando a luz dos olhos, meus, a luz dos olhos, seus exorbitos... Sem encontrar... Lá vai... A hora da verdade... Acho que eu não posso mais ficar aqui. Agora eu sei como uma fente, mulher. Acontece. Eu nunca pude confiar em ninguém antes de conhecer você. Você chora por mim. Você está sempre do outro lado para me julgar. Até que eu tive que estar com você. Você vai se tirar a sua vida. Eu não posso me impedir ou me tão relaxar. Tecnicamente não, mas tudo bem. Eu não posso competir com a Kikyo, já que eu estou frita. Meteu essa cartada mesmo? Eu sei muito sobre a Kikyo também. E é essa cartada que... Nós somos completamente diferentes. Apesar de dizerem que eu sou a reencarnação dela. Mas eu não sou a Kikyo. Eu tenho o meu próprio coração. Sabe? Eu sinto uma coisa que a Kikyo sente, porque... Eu sinto mesmo que ela... Eu quero muito ficar com você, e acha? Eu não consigo te esquecer. Eu ou ela? Já pensou? Eu posso ficar com você? Você? Você fica aí comigo? Uhum. Minha gome? 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 bonito dos dois? Cara! É muito louco isso, né? Porque, assim, pessoas não têm o mesmo pensamento. Então, pode ser que pessoas que assistiram isso aqui falam assim, não, seu Nui acha seu burro, porque você está escolhendo a Kikyo ao invés da Gomi. E aí, provavelmente, outras pessoas assistem esse final e falam assim, meu Deus, a Gomi, você é burro, você está... é... você está deixando o Nui acha gostar da outra, mas você está sendo burra e gorda e não sei o que nada, não sei o que nada. A partir do momento, eu não vou falar que eu sou a voz da razão e sou muito longe disso, mas assim, a partir do momento em que você entra em sintonia consigo mesmo, você começa a ver coisas diferentes. Vocês sabem, eu já tive depressão e tals e graças a Deus, eu consegui sair disso através de mim mesmo ou talvez até de Deus, né? Então, assim, eu entrei num estado de paz comigo mesmo que é... eu comecei a enxergar coisas de outras formas. E eu entendo essa situação. Eu super entendo. Porque, assim, eu entendo os dois lados. Um, foi a que a... 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 a Gomi falou. O laço entre Nui acha e a Kikyo pode ser que nunca se acabe. Ou se acabar, provavelmente vai ser com a Kikyo morta. mas... se ela ainda estiver aí meio que atormentando ele, ele nunca vai esquecer ela. Nunca. Então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque ele... Pô, ele ficou o quê? É... 50 anos sem ver ela. Aí, do nada, descobri que foi tudo marmaçã e tal. Então, tipo... Enfim. Mas eu também entendo o lado da Gomi. No sentido de... Mano, eu tô... meio que num triângulo amoroso. E não tem o que fazer. Se eu quero ficar com a pessoa que eu amo, coisa que ela já declarou que ama ele, você quer ver ele bem. Independente da situação. Não é, tipo... Ah, ele gosta da Kikyo, então eu tenho que desejar o mal pra ele. Eu tenho que desejar que ele morra junto com ela e tal. Não. Se você realmente ama a pessoa, você ama a pessoa. Entendeu? Você quer ver ela bem. Você quer ver ela se dando bem. Você quer ver ela tendo sucesso. Porque você ama a pessoa. Agora, vamos supor. Puts. Escolher a Kikyo. Ok. Você escolher a Kikyo. Não tem o que fazer. Então, sucesso pra você. Espero que você fique bem. Espero que você seja bem com ela. E é isso. Acabou. Então, assim, não tem esse lance de ai, nossa, tomara que ele morra junto com ela. Ai, que não sei o que... Eles estão amadurecendo. Eles não falam que eles têm uma... Têm atitudes de moleque, criança e tal. Eles estão amadurecendo. Pode ser o que aconteceu comigo? Pode ser. Mas não sei. Enfim. Mas eles estão amadurecendo. Eles estão botando a conversa em dia, botando as ideias em dia. E estão amadurecendo. E tratando isso como adultos. Muito legal essa pegada. Não teve ação alguma, vocês perceberam. Mas a temática deste episódio perfeita. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu. Falou e até mais. Tchau.